Na zona rural de Açucena, um homem de 55 anos foi preso ao ser encontrada armas de fogo e apetrecho para consertar as armas na casa dele, localizado no distrito de Felicina. Gente, aquele tanto de coisa ali? A polícia chegou até ele após denúncias de que um homem iria pegar armas de fogo para fazer um atentado em uma escola da região. Eu, hein? Cruz credo, nós estamos falando de Açucena, gente! O distrito de Açucena aqui, Felicina? O que é isso, Ivan? Estou vendo a foto ali, que tanto de coisa, rapaz! Realmente, Nicomédias, é muita coisa, viu? A residência deste suspeito está localizada na rua Agnel Barbosa, no distrito de Felicina, em Açucena. Nico, este homem de 55 anos assumiu para a polícia militar que ele realmente tem várias armas sob posse dele. Principalmente disse que muitas delas estão na oficina que ele tem e que elas serão consertadas futuramente. No entanto, disse que nunca atendeu este homem acusado de comprar as armas para promover uma chacina na região da cidade de Açucena. Só que os policiais fizeram outras perguntas e ele acabou confessando que os dois conversam esporadicamente e que ele vai até a casa deste homem que tem as armas. Porém, que eles não fazem negócio. Nico, a polícia conseguiu apreender, lá nesta oficina, dez espingardas de calibres diversos, dois revólveres, um garruxão de fabricação artesanal, coronhas, mecanismos, 34 canos, munições de calibres para espingardas e revólveres, além de material usado para recarregar todo esse armamento. Nicomédias, o suspeito, que estava com essas armas de fogo em casa, armazenadas na oficina, foi levado para a primeira delegacia regional de plantão em Ipatinga. É porque não tem problema, Ivan. A questão aqui não é o fato de ser armeiro. Esse não é o problema. O problema é se a pessoa não tiver autorização da Polícia Federal do Exército Brasileiro para trabalhar nesse tipo de ramo. É disso que nós estou falando. Ah, gente. Ah, é difícil. Obrigado, Ivan, por sua informação.